Hoje, apresento para vocês o pênalti. Espero que vocês gostem. Legenda Adriana Zanotto Vamos transferir o piqui para cá e lavar esse recipiente. Depois de batido o alginato com a água, vamos passar para o recipiente. E agora estaremos prontos para iniciar o processo das pérolas de piqui. Usando uma pepita. Vamos.